Vamos lá, gente. Vamos seguindo. Duas e dois. Tem esporte agora? Roda a vinheta, tem informação pra você. Lá no Glória 2, lá, tá tudo em Páscoa, né? Tudo na época da Páscoa, né? Tudo liberado lá, né? Beleza. Qualquer coisa, Jardim Glória 2, o Páscoa não estiver liberando nada, não é permissão. Vocês me falem, tá? Jardim Glória 2 em Varz da Grande. Vamos lá, Copa Mato Grosso começou nesse fim de semana, valendo vagas aí pra Copa do Brasil e também pra Série D do Brasileiro. Jogo de abertura, sábado à tarde, no Dutra, terá Cuiabá enfrentando o Operário. Repórter Oliveira Júnior bateu um papo com o técnico Luciano Dias, do Chicote, e vai falar sobre os preparativos pra essa estreia. Boa tarde, Oliveira, é com você. Vamos lá. É isso mesmo, Wesley, boa tarde. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral em todo o estado de Mato Grosso. A Copa FMF valendo vaga para a Copa do Brasil 2023 e a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro também da próxima temporada, tem largada nesse final de semana. E aqui na capital, o Operário Bariza Grandense vai seriar contra o Cuiabá, que deve disputar a competição com um time misto, né? Pessoal do Sub-23, alguns jogadores que não são aproveitados na equipe principal que disputa o brasileiro. O Operário que recentemente foi eliminado da Série D do brasileiro, manteve a sua base e trouxe um reforço. O André que já está treinando com a equipe e nós estamos aqui com o técnico Luciano Dias para falar da expectativa dessa estreia neste sábado contra o Cuiabá. O Operário teve um bom tempo de preparação e poucas mudanças no time. Isso ajuda, né, Luciano? Ajuda, ajuda. Na realidade, assim, não foi tanto tempo porque nós demos um período de descanso pessoal que era importante, né? Após a competição da Série D. Mas mesmo assim, acho que é um tempo suficiente para que a gente possa, né, ganhar uma performance melhor, vamos dizer assim, preparar a equipe para que tenha uma condição de ter uma performance melhor. E também para integrar, né, esses atletas que não faziam parte do grupo da Série D, né? São quatro atletas que não participaram da Série D que vão participar da Copa Federação Mato Grossense. Então, acho que isso é um tempo bom de preparação para que a gente possa, né, ter as melhores condições aí para essa estreia. A gente acompanhando a Série D que continua e veja o que é o futebol, né, Luciano? O Pozo Alegre, que é o time que eliminou o Operário, está com a mão, com o pé nas semifinais, né? E ganhou o primeiro jogo aí e está praticamente na semifinal. É, exatamente, né? Tivemos um confronto duro, né, na segunda fase da Série D e a demonstração é que, né, o Pozo Alegre está brigando e deu um passo muito grande para a conquista desse acesso, né? Então, a gente sabe que a Série D é uma competição, aparentemente, né, as pessoas podem não valorizar muito, mas está muito equilibrada, muito forte e a gente vê que são equipes que estão chegando, são equipes que têm um grande investimento, né, para buscar esse acesso. Então, acho que nós fizemos uma boa campanha, mas já faz parte do passado, temos que focar agora para essa competição que se inicia e é um momento muito importante porque, como tu falou, dá calendário para o ano que vem. E por falar em equilíbrio, você falou de equilíbrio, essa Copa tende a ser muito equilibrada, as equipes se reforçaram, né, o Severo Verdense, né, Mutum, as equipes indo atrás de bons jogadores porque, afinal, valem vagas em competições nacionais. É, exatamente, né, é um interesse de todos os clubes hoje, né, ter calendário que é muito importante para o nosso futebol, para os clubes, né, que têm uma estrutura, têm condições, precisam de um calendário, né, mais extenso e a Copa faz com que seja mais competitiva nesse sentido, né. Então, a gente sabe da importância, sabemos da dificuldade, sabemos, né, o quanto é importante iniciar bem a competição, apesar do nosso adversário na estreia ser uma equipe sobre 23, mas tem um trabalho já há muito tempo com o seu treinador, já tem um padrão, já tem um entrosamento e merece muito o nosso respeito e nossa atenção para que a gente possa ter uma boa estreia. Obrigado, técnico Luciano Dias, boa sorte para a estreia, portanto, neste sábado, Cuiabá e Operário no Dutra, abrindo a Copa FMF. Voltamos com você, Wesley. Obrigado, Oliveira, obrigado pelas informações, gente. E a primeira rodada terá também Esporte Sinop vs Luverdense, às 19h10 de sábado, no Gigante do Norte e lá em Sinop. E no domingo será a vez do misto estrear, né, contra o Nova Mutum, às 16h, na Casa do Operário. Então, no domingo, às 16h, estádio Valdir Vons para você, misto e Nova Mutum. Vamos lá torcer, né, meu povo?